Olá, eu sou a Márcia Luz. Bem-vindos a mais um Toque de Luz. E hoje eu quero compartilhar com você algo muito especial que está acontecendo nesse exato momento da minha vida. São dez para as quatro da tarde e eu estou esperando o professor Gretz, o palestrante mais contratado de todo o Brasil, palestrante que tem feito uma trajetória de muito sucesso nos caminhos por onde anda, para fazer uma entrevista. Essa entrevista vai fazer parte do CONAD, o Congresso Nacional de Autodesenvolvimento, que você vai poder participar gratuitamente do conforto da sua casa. É um congresso totalmente online, onde teremos nomes como Leila Navarro, Dulce Magalhães, Eduardo Carmelo, Branca Barão, Professor Marins e tantos outros nomes especiais, além do nosso querido professor Gretz. E eu quero te dizer que esse momento é especial na minha vida porque eu cresci aprendendo com pessoas como o professor Gretz. Eu tive a oportunidade, há muitos anos atrás, de assistir várias palestras dele. E isso ajudou muito na minha trajetória. E o grande salto que eu dei na minha vida, se hoje eu sou essa palestrante que dá palestras no Brasil inteiro, autora de best-seller, que dá treinamentos em todos os lugares, eu devo a esses grandes profissionais que passaram pela minha caminhada e me ensinaram as lições que eu sei. E eu estou muito feliz porque eu estou podendo organizar esse congresso e compartilhando isso tudo com você gratuitamente. Você só precisa entrar no site www.conad.com.br, fazer sua inscrição e assistir todas essas palestras a partir do dia 26 de maio. Fique atento porque as vagas são limitadas. É muito bom saber que sonhos existem para virar realidade. Isso só depende de você. Nos encontramos então no próximo Toque de Luz.